Então, a história de como é que eu fiz para ter esse sotaque que eu tenho em português, na verdade tem muito a ver com a história de como é que eu fiz para aprender a língua mesmo. Porque assim, ao final das contas, sotaque não é uma coisa que dá para trabalhar em casa, tá? Não dá. Eu acho que tem duas partes. E a primeira é a fonética da língua. É aprender a produzir os sons básicos da língua. Isso é o fundamental e isso tem que estar certo. Mas depois disso, tem que sair de casa, tem que encontrar gente, tem que conhecer uma galera e tem que começar a ter alguma interação com alguém. Porque assim, eu acho que sotaque, mais do que qualquer outra coisa, faz parte da sua identidade na língua. E assim, para mim, no meu caso, eu tinha muita sorte, eu tinha a sorte de ter vários amigos brasileiros lá onde eu morava, em Londres. E então, desde o início, eu estava, eu tinha muita interação com gente, com aquela galera muito legal. E então, depois que eles voltaram para o Brasil, eu também fui visitar eles lá. E quando eu cheguei lá, eu já tinha uma galera para conhecer, para sair, para passar tempo junto. E eu não sei se na época, se meu sotaque já estava bom ou não. Talvez não estava. Mas assim, eu passei vários meses lá. E durante esse tempo, com certeza foi aí que meu sotaque começou a ficar bom. Porque assim, quando você estiver dentro de uma comunidade, você tem que estar como eles. Você tem que olhar como é que eles fazem com a cabeça, com a boca, com os olhos, com o corpo. Tem que olhar isso e tem que imitar. Porque assim, se você fizer outra coisa, uma coisa diferente, você já não está dentro daquela comunidade. E foi aí que eu tinha a oportunidade mesmo de estar sempre olhando para eles. Como eles fazem, como eles falavam. E eu simplesmente imitava tudo assim. Estava sempre imitando tudo o que eles faziam. E eu acho que isso é a coisa mais importante. É você estar sempre com gente. De ter interação com aquela gente, com alguém, pelo menos com um amigo que você tiver. E de imitar tudo. Assim. Não somente a voz. A voz pode ser diferente. Mas é a forma de falar as coisas. Na hora de chegar. Na hora de encontrar com alguém. Na hora de se despedir. Qualquer coisa. Prestar atenção. Imitar. E não deixar de fazer. E se fizer isso, assim, depois de algum tempo. Naturalmente, seu sotaque vai mudar. E vai ficar mais que nem um nativo. E vai ficar mais que nem um nativo. E vai ficar mais que nem um nativo. E vai ficar mais que nem um nativo.